Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Luciano Guerra, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no Plenário Coronel Valença para falar um pouco mais da atualidade do seu mandato. Saudação aos nossos telespectadores da TV Câmara. Nós é quem agradecemos a oportunidade, o convite de estarmos aqui conversando com nossos munícipes santamarienses. Saudar a toda a equipe da TV Câmara, que faz um trabalho excelente, levando o trabalho do Legislativo, levando esta interatividade até a nossa comunidade local. E a gente fica feliz por onde tem andado por Santa Maria e até mesmo fora de Santa Maria. A região acompanha muito o trabalho do Parlamento aqui da Câmara dos Vereadores. Então, nosso muito obrigado. Uma saudação também a toda a nossa equipe aí. Vereador, nós estamos vivendo um período de pandemia, de isolamento social. E há um debate muito grande na sociedade brasileira, inclusive no meio técnico, enfim, mas principalmente no meio político, desse se é o momento adequado para flexibilizar esse isolamento ou não seria muito adequado flexibilizar ainda, segundo muitos especialistas, principalmente no Rio Grande do Sul, com a chegada do inverno, a gente vai viver um pico maior da pandemia. O senhor é a favor do isolamento horizontal, como vinha sendo feito, ou tentado, pelo menos, ser feito? Ou o senhor é a favor de que, nesse momento, deve ter uma flexibilização maior nesse isolamento? Eu acho importante, Matheus e nossos telespectadores, eu tenho, neste momento, principalmente, muito cuidado com as palavras que a gente profere. É o momento que jamais eu posso dizer, ah, eu acho, eu não posso ficar com o achismo. Eu tenho que falar com convicção e com certeza, e principalmente neste assunto pandemia, eu tenho que falar embasado com o conhecimento da ciência da saúde. Então, toda a minha pauta, a minha fala, a minha conduta, é respaldado por aqueles que têm o conhecimento. Então, eu jamais vou dizer, ah, eu acho que nós podemos fazer. Primeiro, eu consulto quem realmente entende do assunto. E acredito que o momento até, este que nós estamos vivenciando, foi todo ele tratado exatamente com todo o cuidado que a ciência nos diz. Tivemos, certamente, o resultado, até o momento, aqui na nossa cidade, mesmo com toda a preocupação, mas, se comparado a outros estados, a outros municípios, os números são muito superiores. Logicamente que a gente gostaria que nós não tivéssemos nenhum número, aqui em nossa cidade de casos, nenhum óbito. Mas, para isso, certamente, este resultado, é como disse, foi embasado em toda a ciência que nos diz. Acreditamos que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração as vidas, a preservação da vida. Esse, para mim, é o ponto número um. Agora, nós precisamos também ter a outra questão, um outro cuidado, que é como que se debate no dia a dia a questão da economia, que hoje o nosso comércio aqui local vem sofrendo, sem dúvida, e muito com isto. Acreditamos que, conforme a ciência tem nos dito, que é a possibilidade de nós, com todos os cuidados, toda a cautela, dentro do possível, que a gente vá retomando aos poucos. Isso não quer dizer que a retomada, a partir de agora, está tudo liberado. Não. Nós temos que ter o cuidado, primeiro, a conscientização. Nós temos que ter, sem dúvida, o nosso pensamento de nos preservar e preservar a vida dos semelhantes da pessoa que nós amamos. Então, com todo o cuidado, com o uso de máscara, mantendo a distância, eu acho que, aos pouquinhos, dá para nós irmos gradativamente, ir avançando, para que a gente possa conciliar, primeiro, o salvamento das vidas e, aos poucos, ir aquecendo novamente a economia local. Mirador, o senhor é membro da Comissão de Saúde e já presidiu essa comissão, se eu não estou enganado, em 2018. Queria saber, assim, qual a sua avaliação do tratamento, das ações do Poder Executivo na questão específica da pandemia. O senhor acha que o Executivo vem fazendo um bom trabalho na questão da pandemia? Acredito que sim. Acredito que todo o trabalho que foi desenvolvido até o momento, ele vem atendendo às necessidades. logicamente que a gente precisaria muito mais, reforçar, inclusive, nossa questão SUS, isso, para mim, em primeiro lugar. A gente sabe que tivemos muitas dificuldades logo no início de toda esta pandemia, inclusive esta Casa, o Parlamento, abriu mão das emendas impositivas que seriam direcionadas para obras, benfeitorias, enfim, e acabamos direcionando tudo para a saúde, porque nós tínhamos o conhecimento, inclusive, da falta de EPIs para os profissionais desta área da saúde. E, certamente, isto serviu, estes recursos, para que pudesse ser engessado nesta questão. Logicamente que a saúde, Matheus, nós não podemos pensar só quando o problema chega. Eu imagino a saúde, a gente tem que ter, de fato, uma saúde preventiva. Nós não podemos pensar na questão saúde só lá no leito hospitalar. Uma saúde preventiva se faz valorizando os profissionais em primeiro lugar e ampliando o número de profissionais, principalmente os agentes comunitários de saúde, que eu acho que tem um papel fundamental nesta questão. O programa Saúde da Família, isso nós precisamos ampliar para que... Temos que começar, o bom seria que todas as comunidades pudessem ter o programa Saúde da Família estabelecido com os profissionais, com atendimento domiciliário, trabalhando na prevenção. Mas, logicamente, que a gente sabe que hoje é difícil nós contemplarmos 100%, mas nós precisamos fazer esta ampliação, reestruturar, certamente, as unidades básicas de saúde. Isso é a principal questão que nós precisamos, que a população, ela possa ter acesso. E, certamente, Matheus e telespectadores, o momento que nós estamos vivenciando agora é um momento ímpar, nós nunca passamos por isso. E tem uma questão que eu acho que a gente pode tirar como exemplo. Mesmo o distanciamento, a tecnologia hoje nos possibilitou de manter este contato com a população, conversando, fazendo reuniões, e isso já era uma ideia que eu fui buscar juntamente na Comissão de Saúde e outros exemplos, onde já se usava a telemedicina. Logicamente, que nós queremos deixar bem claro aqui que não é substituir o profissional. A tecnologia, nós entendemos, que ela possa auxiliar o profissional e, inclusive, dando mais agilidade no atendimento à população. Vereador, o senhor é um vereador que reside no interior do município, tem, entre as suas temáticas tratadas no seu mandato, o interior e as questões envolvendo o interior são muito fortes. Queria saber, como é que está o isolamento no interior? O senhor reside na Palma, mas deve transitar por outros distritos. Como é que está o isolamento no interior? E se o isolamento no interior, a situação de isolamento é a mesa aqui na cidade, ou tem diferença? Queria fazer essas duas perguntas numa só para o senhor. Assim, toda a população, a gente tem conversado, seja ela aqui do centro, dos bairros, das filas, do interior, todo mundo hoje tem em mente a necessidade de todo cuidado. E o interior não é diferente. As pessoas, claro, que têm todos os cuidados, têm o uso, inclusive, de máscara, tentam manter o distanciamento. Logicamente que o interior, ele tem essa diferença, já é interior, não tem um núcleo centralizado, já não tem essas aglomerações, o pessoal precisa trabalhar, o pessoal precisa ir para a roça, enfim. Mas no interior também tinha, inclusive, sinais de semana, momento de lazer, onde que os bares, as comunidades tinham jogos, e isso tudo foi cancelado, está tudo suspenso. O povo do interior não se reúne mais, praticamente, no final de semana, para jogar o baralho, para jogar a bocha, enfim, para aquela descontração da parte de lazer. Outra questão que se tinha muito, principalmente neste período, as festas, as domingueiras, não temos mais isso. Então, todo, certamente, o trabalho, essa preservação que está se tendo aqui na cidade, é a mesma que está sendo no interior. Vereador, recentemente foi votado por este Parlamento e rejeitado pela maioria dos vereadores, a inclusão nos anais da Câmara de Vereadores de um texto que falava sobre, o texto de um professor universitário, que falava sobre o direito civil à posse de armas. Esse texto foi publicado no jornal Diário de Santa Maria, no dia 27 de maio. O senhor, como a maioria dos vereadores, votou pela rejeição da inclusão desse texto nos anais? Eu queria saber por que o senhor votou contra, se foi uma questão simplesmente pela questão que o senhor não concordou com o texto, vários vereadores falaram que esse texto tinha algumas incongruências históricas, ou o senhor também é contra a posse, o porte de armas, enfim, uma política de armamento da população? Primeiro, Matheus, que esse texto fez uma distorção da história, de fato. E a outra questão é do desarmamento, ou armamento. Eu entendo que o caminho não é armar a população, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar na educação, temos que trabalhar essa cultura desde as escolas, porque se nós começarmos a incentivar o armamento, a gente pega um exemplo, até uma discussão de trânsito, muitas vezes ela acaba na morte, porque as pessoas às vezes agem no impulso. E naquele momento, como a gente, no linguajar popular, diz do sangue quente, as pessoas agem no impulso e sem pensar na consequência. Se você está naquele momento, que tenso, você vai se valer do que você tem. E aí você vai pensar, a primeira questão, na arma. E aí você vai sacar de uma arma e poderá, infelizmente, ocorrer um crime, e você, depois, de cabeça fria, pensar da bobagem que você fez. Agora, se você não tem a arma naquele momento, pode até ter uma discussão, vias de fato, enfim, mas se acalma por aí o sistema. Então, eu acho que a questão das armas não é o caminho, nós temos que trabalhar, como disse lá, na questão da escola, a questão cultura. Logicamente que tem uma ponderação, uma outra visão do povo do interior, que, às vezes, se sentem mais seguros com o poder de uma arma, porque o policiamento é muito mais distante daqui da cidade. Mas a minha ponderação é exatamente não sou favorável à questão de armamento, e foi exatamente neste sentido, por todas estas razões, que o meu voto foi contrário. Vereador, recentemente, estava por ser votado um projeto de sua autoria que altera a lei municipal, que consolida a legislação municipal referente aos feriados, datas comemorativas e eventos oficiais do município. Esse projeto foi retirado da pauta. Quer saber por que esse projeto foi retirado e quando ele retorna à pauta do legislativo? Este projeto, primeiro, é exatamente um olhar que eu tenho para a questão da cultura. A nossa cidade, em tese, é conhecida como Cidade Cultura. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar um pouco mais, fazer jus ao nome Cidade Cultura, resgatando o nosso patrimônio histórico e trazendo, de fato, a cultura, no meu ponto de vista, Matheus e telespectadores, ela precisa ser olhada e compreendida de uma outra forma, de uma forma de valorização, primeiro, e uma fonte de emprego e, certamente, de resgatar a economia da nossa cidade, valorizar os artistas locais aqui de nosso município. E eu lembro que esse tema que o senhor coloca, o Carnaval da Cidadania, foi uma das festas mais populares que a comunidade participou, que teve o entrosamento do povo popular, dos bairros, das vilas. E isso, com o tempo, acabou se perdendo, se levando para um outro caminho, dizendo, ah, o valor, o recurso que seria investido no Carnaval, nós vamos investir na saúde, nós vamos investir na infraestrutura. Na verdade, na realidade, o que a gente tem acompanhado não é isso. E eu, preocupado e pensando, como resgatar o Carnaval da Cidadania, da festa popular em nosso município. Fui buscar outros exemplos e encontrei exemplos maravilhosos em outros municípios, onde o Carnaval da Cidadania é feito sem envolver recursos do município, através de parcerias, parceria público-privada. E eu fui buscar estes exemplos e achei que poderia apresentar aqui em nosso município. E foi exatamente isso que nós apresentamos, este projeto, ele foi retirado da pauta ontem, inclusive tinha muitos projetos para discussões ontem, ele retorna, então, na pauta na próxima semana, e onde, certamente, eu espero que possamos ter a aprovação deste projeto, aonde que, após a aprovação deste projeto, ele abre esta possibilidade para que o município de Santa Maria possa realizar o Carnaval da Cidadania através de uma parceria pública. do governo. Vereador, nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva e que o senhor pudesse responder em 30 segundos. Está confirmada a sua pré-candidatura como prefeito nas eleições agora de 2020? Está confirmada, quero agradecer ao meu partido, dos trabalhadores, que, assim, através desta construção com a nossa executiva, diretório do nosso partido, tem nos colocado o nosso nome como pré-candidato, e a gente já vem trabalhando numa construção de um programa de governo, de uma forma democrática, de uma forma participativa, popular da nossa sociedade, aonde a gente possa apresentar, de fato, um programa plausível para a cidade, sem falsas promessas, sem ilusões, e nos colocar à disposição desta comunidade de Santa Maria, como um pré-candidato, sem fazer falsas promessas, e com uma questão importante, sem prometer, mas sim se comprometer com a nossa sociedade. Está certo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, deixo o meu abraço, o meu carinho a todos os parlamentares aqui, a nossa querida bancada, na Câmara dos Vereadores, a toda a equipe TV Câmara, agradecer por esta oportunidade, e sempre é um privilégio a gente poder estar aqui, fazendo esta prestação de contas, dialogando com a comunidade santamarense. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, e a toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado, e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri